A vacaria previam apenas abastecimento de água. Eu não tinha concessão, eu não tinha autorização para implantar e para mexer no sistema de esgotamento sanitário, digamos bem sintético, eu não tinha autorização legal para mexer no sistema de esgotamento sanitário antes de 2010. Em 2010, o município, através da Corte, concedeu, delegou à Corsã a possibilidade de prestar também o serviço de esgotamento sanitário. E assim foi na grande maioria dos municípios que a Corte Santente. Então esse é o primeiro dos grandes motivos pelo qual a cobertura de esgotamento sanitário da Corsã é bastante baixa. Até 2007, que é a edição da lei de saneamento, dos 313 municípios que a Corte atuava, em apenas 30 contratos, ela tinha água e esgoto. Nos demais, eram só abastecimento de água. E nesses 30, em todos eles, a Corsã fez obra de esgotamento sanitário e a cobertura é muito maior do que 13, 15, 20%. A Corte tem uma média, nesses três, não despede 40% de cobertura de esgoto, nesses contratos, digamos, contratos antigos, anteriores, onde a Corsã já tinha esgotamento sanitário. O segundo motivo pelo qual o índice de cobertura é tão baixo no Estado, em Vacaria, é que quando a Corsã foi criada em 65, e começou a operar em 66, o grande foco do Estado, e era um foco nacional, era a questão do abastecimento de água. Não se tinha abastecimento de água nas cidades. Na cidade, 50% da população não tinha água tratada e os outros 50% não tinham água tratada. Por isso, o grande foco do primeiro planado, que era o Plano Nacional do Seneganto, era apenas abastecimento de água. Não se falava em esgotamento sanitário. Começou a se falar em esgotamento sanitário a partir da década de 90.